Nós somos uma igreja agora desafiada a ser, como CNBB, marcadamente da comunhão e da colegialidade, como é a sua marca, e uma igreja sinodal, que traz agora algo que o Conselho Vaticano II nos trouxe, mas que é uma dimensão agora profundamente desafiadora de um modo novo, de novas respostas. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, é a unidade na diversidade da igreja no Brasil. Então, essa riqueza que a CNBB se tornou durante toda a sua história deriva do evangelho e da tradição da igreja. A história da igreja no Brasil se confunde com a história da CNBB. A atuação é forte e marcante, porque o evangelho é forte e marcante. Celebrar o aniversário de uma instituição como a CNBB é render graças a Deus por todo o bem que ela tem feito à igreja no Brasil ao longo desses anos, seja como instância de comunhão e participação, de serviço prestado à igreja no Brasil por meio das comissões, dos regionais, com uma única finalidade, para que Jesus Cristo seja conhecido, amado e seguido. Daí a importância de fazer com que essa instituição leve adiante a mensagem do evangelho por meio desse serviço prestado, atento às necessidades da sociedade brasileira, mas sobretudo com olhos fixos em Jesus, abraçando o caminho que o Papa Francisco nos apresenta. O Papa Francisco nos apresenta a ser uma igreja de serviço aos pobres. Ela pode ser tudo, mas não pode abandonar os pobres. Tem que ser desprendida e ter consciência que ela serve mais do que a servida. deve ser essa expressão de amor paterno, do lado paterno da igreja para o povo. A CNBB significa evangelizar, significa trazer Jesus para o coração de todos. Parabéns, CNBB, vida longa a essa instituição que faz tanto bem para o nosso querido Brasil. Parabéns à CNBB, parabéns aos nossos bispos que se unem mesmo na diversidade de suas realidades. Parabéns à CNBB pelos seus 69 anos de vida.